E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, é o seguinte, há cerca de um mês atrás eu fiz um unboxing No qual eu abri duas caixas do pessoal de Nerd ao Cubo Estamos aqui para mais um unboxing Se você não conhece a Nerd ao Cubo, confira na descrição mais informações a respeito dessa caixa Que pode ser sua também, eu sou um bom marqueteiro, né? Enfim, vamos aqui ó O tema deste mês, pelo que percebo, sabe? É terror Porque, vemos aqui, Jogos Mortais, Jigsaw, 30 de Novembro, nos cinemas A caixa está um pouquinho detonada, mas é porque ela veio do Brasil até o Canadá E além disso, abriram a caixa na alfândega, então não contribui muito, né, com a aparência Mas, fiquem tranquilos que a assinatura do Brasil fornece caixas muito melhor conservadas do que essa Enfim, temos aqui informações, Jogos Mortais Aqui, a empresa, né, Nerd ao Cubo Temos aqui as informações de redes sociais do Nerd ao Cubo E do outro lado, a mesma coisa Se vocês quiserem ver a traseira ou as partes baixas, estão aqui E, enfim, eu vou posicionar aqui pertinho da minha Camera Girl, a Sapeca, a caixa Para poder abri-la Temos aqui uma caixa tematizada Bacana E logo de cara eu já vejo dois itens interessantes Eu vou pegar em primeiro a camiseta Que a estampa dessa camiseta Me parece bem bonita Eu gosto muito de essa mistura de tons Aqui, que é o que? Um azul marinho com vermelho e branco Aprovado A Sapeca indicou que tá aprovado Como não enxergo cor direito Tenho sempre que ter uma verificação secundária aqui, né Camiseta tá bacana Eu gostei Deixa eu virar De tudo que é jeito Pra vocês poderem observar com mais atenção Não tem detalhes atrás aqui, tá? Mas é uma bela camiseta E aí Eu não vou abrir este item aqui ainda, né Vamos abrir o que mais temos aqui, ó É uma pequena dona dona Uma pequena dona morte É o que me parece Eu não sei se é específico de algum seriado, filme, jogo Se for me avisem Mas está aí o item Celular caindo do bolso Deixa eu tirar ele daqui de perto, beleza Vamos continuar Tá bom, eu sei que vocês querem muito ver a máscara Então vamos tirar a máscara Com a tesoura fica mais fácil Beleza Aqui temos a minha máscara Tá bom Tô bonito Ah, uma graça Ok Obrigado E... Ah Eu sou todo fresco com meu cabelo, mano Acabei de sair do banho E temos aqui um livro Star Wars, o código do caçador de recompensa Dos arquivos de Boba Fett É o que tá escrito aqui atrás Tá? Eu vou abrir o livro e aí eu passo algumas páginas dele pra vocês verem Vamo aí Vamo aí Sempre com muito cuidado e carinho Pra não estragar nada Vamo lá Tá quase Beleza Eu vou colocar ele aqui que fica mais fácil de filmar Mas se for um livro literalmente Aí não vai ter muita... Muita imagem pra vocês verem Se bem que tem, né? Bacana aqui Bacana Mas temos aqui um livro excelente para fãs de Star Wars Show de bola E aí... Temos aqui... Também... Ah, peraí, ó Temos um botão aqui Vou deixar pra vocês dizerem de quem que é Me parece ser o Freeza Mas o outro botão que vocês falaram que era do Sonic Eu não reconheci logo de cara Então eu não confio aqui na minha capacidade de saber o que eu tô mostrando E... Temos aqui também A revistinha Spoiler ao Cubo Podemos ver Aqui... Fotos de pessoas diferentes Eu reconheci algumas inclusive E... Enfim, alguns dados interessantes por aqui Galera... É isso aí Espero que vocês tenham curtido Mais este unboxing do canal Esta caixa pode ser sua também Informações na descrição Tamo junto Muito obrigado pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo Eu agradeço Vale lembrar que Eu não estou recebendo nada financeiramente por essa caixa Mas eu ganhei a caixa de graça E além disso o pessoal do Nerd ao Cubo trabalha junto da agência Com a qual eu trabalho Estou falando isso pra vocês por motivos de transparência E... É nóis Brigadão pela atenção de todos Pessoal, vou ficando por aqui É isso aí Valeu, falou Tchau 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 Tchau